Aos 34 anos, abri mão de uma carreira promissora no mercado privado para estudar para concurso. Parecia loucura, mas hoje estou aprovado em três concursos e conquistei uma pós-graduação, que me levou a outro patamar. Eu sou Paulo Pena e esta é a minha história. Eu nasci em São Paulo, tenho três irmãs, morava com meus pais também, meus avós eram bastante gente na minha casa. Quando eu era criança, eu gostava de jogar videogame, jogar bola, ir na rua, brincar. Meu pai, na minha infância, tinha uma empresa, minha mãe cuidava mais do que da casa. E meu pai, em relação aos estudos, não tinha tanta aquela cobrança. Tinha em relação a passar de ano, tirar as notas para passar de ano, mas não tinha aquela cobrança de, ah, você tem que tirar 10, você tem que tirar 9. Então, em relação a isso, era muito tranquilo. Aí eu saí de São Paulo, capital, fui morar em Guarulhos. E fui com meus pais, com as minhas irmãs. Depois dos 18 anos, quando acabei o serviço militar, eu entrei na aviação por volta de uns 23, 24 anos. Trabalhei muitos anos em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. O meu trabalho era bem legal, assim, era bem dinâmico, né? Por mais que você conhecesse o trabalho, sempre tinha alguma coisa nova, uma situação nova, né? Mas era um trabalho que eu gostava muito. Comecei a pensar em concurso público, foi quando eu conheci a minha esposa, né? E aí eu vi como ela era servidora pública e tudo, eu vi as vantagens, né? Eu comecei a ver esse mundo que em São Paulo eu não via, né? Que são pouquíssimas pessoas que estudam realmente para concurso. E aí quando eu vi, eu falei, não, eu também quero, né? No momento que eu tive esse start para estudar mesmo para concurso, foi realmente quando eu vim para cá, né? Quando eu mudei para Brasília. Eu fiquei ainda um ano trabalhando aqui, né? No aeroporto, meu salário diminuiu porque, né? Algumas outras questões, né? E aí eu falei, não, chegou a hora de eu mudar, né? Aí você pensa que eu tinha 35 anos, né? Trabalhei praticamente a vida toda com aviação, com aeroporto. Aí ter essa mudança no começo, né? Foi complicado, né? Mas eu falei, não, eu quero alguma coisa melhor, né? A minha família, quando eu comecei a estudar para concurso, até tranquilo, né? Quando eu ainda estava trabalhando e estudando, até não achou diferente. Mas quando eu tive essa opção de parar de trabalhar para estudar, aí foi um baque, né? Meus pais falam, caramba, você vai largar o seu emprego, você trabalha há 10 anos na mesma empresa, uma empresa grande, multinacional, para você estudar para concurso. E em querer, não, depender da esposa e tudo para se manter, né? E aí eu falei, não, eu vou sim, eu acredito, né? Primeiro, eu acreditei em mim, né? Que não só eu, como todo mundo tem a capacidade de passar, né? E eu decidi, entre eu e ela conjuntamente, nós decidimos e falou, não, larga o seu trabalho e você vai só estudar. E eu comecei do zero, literalmente do zero, sem saber nada, nada, nada. Eu conheci o GRAM através de propagandas, né? Apareceu muito na televisão, no YouTube. E também a experiência dos meus amigos, eu vi meus amigos falarem, olha, tem o GRAM, o material é um material legal para estudar, é online, você vai poder estudar de casa, você tem os professores, são os professores legais. Foi a que eu me interessei, né? E eu assinei o GRAM e me ajudou muito, né? Em relação aos meus estudos. O que eu mais gostei, né? Primeiro, os professores, né? Alguns eu já conhecia, né? Sabia, né? Da qualidade das aulas, a montagem da grade horária, do cronograma de estudos, isso foi muito legal. Além de você estudar para um concurso específico, se você quiser estudar para uma matéria fechada em si, você conseguiria, né? O primeiro concurso que eu passei foi da Secretaria de Educação, né? Foi em 2016. E nem era um concurso que eu estava visando tanto, né? Por isso que eu falo, né? Não só prestar concurso para aquele específico, né? Eu acho que você tem que focar no que você quer, mas não deixar de fazer outras provas, né? Aí eu passei na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Do GDF, onde eu estou agora. Ano passado, eu passei no Tribunal Regional do Trabalho, que eu fui fazer algumas provas de TRT. Eu acabei passando no Piauí, da 22ª região. Ainda continuo estudando, né? Para sempre melhorar, né? Passar num concurso que realmente vai me proporcionar uma carreira, um salário melhor, uma qualidade de vida melhor. E eu sempre continuo estudando. A transição que eu tive da iniciativa privada para o serviço público foi realmente uma mudança. Que às vezes a gente está vendo uma iniciativa privada, trabalha tanto. Sábado, domingo, feriado. Minha folga era uma vez na semana. Então, quando eu passei para um serviço público que eu tive feriado, que eu tive férias, poder dividir em três vezes, estabilidade. Como eu não enxerguei, né? Como mais novo, eu não enxerguei isso, né? Minha faculdade eu fiz, tinha acabado há muito tempo, né? E aí eu vi a necessidade realmente de fazer uma pós-graduação, né? Estava na hora, né? Quando eu vi que o GRAM começou com a questão da pós-graduação, eu acho que interessou porque ia proporcionar um aumento, né? E também mais conhecimento, né? O que eu mais gostei na questão da pós foi o tempo, né? Que é bem flexível, né? Então, você pode ou acabar mais em um período mais curto ou estender um pouco mais, né? Para você poder estudar com mais calma, né? De acordo com a sua possibilidade. E o conteúdo da pós foi bem bacana. Foi matérias que, para mim, me agregaram bastante. Tem alguns professores aqui do GRAM, né? Que eu gosto bastante, que é o Aragonê. Eu gosto muito das aulas dele, né? O Vandré também, a aula dele é muito boa. O Anderson também, em AFO, né? Administração de Finanças e Orçamentárias. Todos os professores ali da pós foram excelentes, né? A pessoa que mais me incentivou nessa rotina de estudos, de pós, foi a minha esposa, né? Acho que sem ela mesmo, assim, eu não teria conseguido, né? Porque eu vim de outra cidade, com uma outra cultura, um outro pensamento, né? E vim para cá. Porque eu teria que ter aquela rotina de estudos, né? Estudar bastante, que é uma coisa que eu não estava acostumado. E a pessoa segurar esse tempo, também aquela adaptação, né? Então, eu agradeço muito a ela, minha esposa. A gente olha para trás e a trajetória, né? O que eu penso, assim, né? Minha visão de mundo, não guardo mágoa de nada, né? Porque eu sou uma pessoa bem tranquila. E eu vejo como essa jornada me fortaleceu, me mudou, né? Até ser mais grato com as coisas que a gente consegue, né? E ver a dificuldade, também, das outras pessoas que estudam para concurso. Então, a gente vê como a trajetória é difícil, mas depois você tem a recompensa, né? Que é uma luta que vale a pena, né? Meu nome é Paulo Pena, tenho 41 anos, fui aluno da pós-graduação do GRAM. Passei em três concursos públicos. Eu sou GRAM e todo mundo pode. E aí E aí E aí E aí